Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, já que hoje teve a atualização massiva 15.10, a atualização de Natal. E pra começar, então, eu quero falar das novas armas exóticas, onde você pode encontrar as duas novas armas colocadas hoje no mapa e também o local exato do novo NPC. Bom, primeiramente eu quero falar da nova sniper exótica, que é a sniper Sopro do Dragão. Bom, essa sniper você pode comprar ela com barras de ouro, encontrando a personagem renegada flamejante no mapa. E essa personagem você pode encontrar nesses dois locais que eu estou mostrando aí na tela, tá? Na sua partida, ela vai ficar somente em um desses locais. Ou ela fica lá no canto esquerdo do mapa, perto da Alameda Arborizada, na Tenda do Tronco, ou ela fica lá no norte do mapa, perto de Amnesha Muscantes, dentro de uma Casa Branca. Então, se você encontrar na sua partida renegada flamejante, você pode, né, comprar com ela, então, a nova sniper exótica. E, bom, também foi colocada uma nova arma exótica, né, que é o lançador de bolas de neve, né, o lançador de granadas, melhor dizendo, né, com a temática natalina, que você encontra com o novo NPC. E esse NPC, eu vou entrar agora numa partida e mostrar pra vocês o local exato dele. Eu já volto. Então, mano, já estou aqui na partida pra mostrar pra vocês o local exato do novo NPC que vocês podem encontrar no mapa. Eu já marquei o local ali, que fica, mano, aqui, ó, perto da Toca do Gato, no topo da montanha, aqui de neve, tá? Onde eu marquei aí no... em azul, né, onde eu marquei com o marcador, obviamente. Então, eu tô indo até esse local pra mostrar pra vocês que ali vocês podem encontrar, então, o novo NPC. NPC. Estou caindo aqui, ó, a Toca do Gato ali. Até botei o miausco, né, totalmente planejado, já que eu estou indo aqui perto da Toca do Gato. Dá pra ver que tem uma marcação de grama, né, aí no topo da montanha. Fica exatamente aqui, ó, nesse acampamentinho do lado. Então, eu já vou desmarcar pra não atrapalhar. Então, vocês marcam, aí onde tem essa grama, né, aqui no topo da montanha. E aqui do ladinho, então, vai ter o sorvete, né, o caminhão de sorvete. E aqui você pode encontrar o novo NPC, que é o Comando Nevado. E aí eu vou conversar com ele, e ele tem, então, né, a nova arma exótica, que é o grande refrigerador, que nada mais é do que um lança-granadas na versão de neve, né, o lançador aí de bola de neve. E um detalhe importante é que esse NPC só fica aqui no mapa, tá? Ele não fica em nenhum outro local, então, toda partida você vê nesse local, ele vai estar aqui do lado desse caminhãozinho de sorvete. É só você conversar com ele e desbloquear na conta bem de boas. Então, se você tá colecionando NPC na sua conta, tá aqui, então, né, o NPC liberado hoje para você desbloquear. Lembrando que já foi, né, anunciado pela Epic Games que na próxima semana outro NPC vai chegar no mapa também. E assim que ele for liberado, claro, eu vou trazer o local exato aqui no canal para vocês, ok? Mudando agora de assunto, mano, eu quero falar sobre novos desafios que hoje foram encontrados nos arquivos do jogo, que muito provavelmente vão ser lançados super em breve. E como dá pra ver na tela, resolvendo os desafios você consegue experiência e também quatro itens totalmente gratuitos. Os dois primeiros desafios você pode, né, fazer em partidas comuns, né, então, no modo arena, partida casual. Olhem só, o primeiro desafio, para você jogar 10 partidas bem de boas, você consegue 10 mil de experiência. E o segundo desafio, que você também consegue 10 mil de experiência, é para você causar dano com o rifle de ação por alavanca, que, pra quem não sabe, é o rifle, né, que hoje foi lançado no jogo, que você encontra, né, dentro de baús, né, bem fácil encontrar o rifle. É só você causar 100 de dano no total que você completa o desafio. E o resto, então, dos desafios que você consegue, os itens grátis, você só pode fazer no modo criativo. Olhem só, um deles é para você jogar 5 partidas do modo o espião interior, que é o modo, né, criado pela comunidade dentro do modo criativo. O segundo desafio, concluir todas as tarefas do modo o espião interior. O terceiro, eliminar jogadores em partidas nesse modo, né, 3 oponentes no total. E o último desafio, para você concluir 25 tarefas em partidas nesse modo, então, chamado o espião interior. Então, tipo assim, no momento da gravação do vídeo, esse modo ainda não foi lançado no jogo, né, então os desafios ainda não foram liberados no momento, mas eu acho, né, que esse modo vai ser lançado muito em breve, e os desafios vão ser liberados muito em breve também. Então, assim, né, que isso chegar no jogo de fato, é claro, eu atualizo vocês no canal, mas fique ligado que os desafios e o modo podem ser lançados a qualquer momento. E, galera, no vídeo que eu postei hoje mais cedo, eu mostrei para vocês todas as skins que hoje foram encontradas nos arquivos, mas agora eu quero mostrar, então, o resto dos itens vazados, como mochilas, picaretas e tudo mais. Eu quero agradecer ao Likergu, ele vazou isso aqui lá no seu Twitter. Olhem só todas as mochilas vazadas hoje. Quatro delas da raridade épica, uma chamada Quadradado, a outra, Eixo Explosivo, uma mochila de um rostinho feliz, né, chamado Rosto Reluzente, e também a Estrelinha Vibrante, né, que achei bem legal. E o resto das mochilas, né, quase todas elas, são da raridade rara, uma chamada Tanque Talhado, a outra, a mochila Machadinha, o Sinos Serenos, que achei bem legal, o Mochilão Feliz, a Bufunfa do Mengala, a capa de embrulho, né, que é a mochila gratuita, que eu acabei de mostrar nos desafios vazados, a mochila rara Proteção, aí de presente, né, que é um escudo, e também a mochila Globo de Neve Giratório. E as outras três mochilas, como dá para ver, são da raridade de gelo, que vão fazer parte do pacote das skins de gelo, que eu mostrei no vídeo postado mais cedo. Então vai ter as asas árticas, que é a asa da Anja na versão de gelo, muito bonita, a raposa gelada, e também a mochila de gelo, chamada Kitsucina de gelo, acho que é assim que se fala, que parece ser bem legal também. Várias picaretas também foram vazadas hoje, como dá para ver, três delas são da raridade de gelo, que vão fazer parte do pacote de gelo também, uma chamada Laminas Bate Queixo, a outra Laminas da Fenda Glaciais, essa aqui não foi vazada a imagem, somente o nome e a descrição, e a outra picareta de gelo, chamada Bengala Brávia. Cinco picaretas vazadas, são da raridade rara, uma chamada Alce Aborrecido, a outra Pisca Piscareta, Machado Vibrante, a Eixareta, que parece ser bem legal, e a outra picareta rara, chamada Fateadores de Frango, que é bem engraçadinha. E as outras três picaretas, todas elas, são da raridade em comum, uma picareta dupla, chamada Bengalas Bigodudas Burguesas, a outra Laminas da Tundra, e a outra picareta em comum, chamada Machado das Antigas, que é um pouco mais simples. Cinco envelopamentos, foram encontrados hoje nos arquivos, quatro deles, da raridade rara, um chamado Sombra Vingativa, o outro Confete, também tem o Brilho Sônico, que parece ser muito bonito, e o envelopamento, chamado Inverno Iridescente. E o outro envelopamento, é da raridade em comum, um pouco mais simples, chamado Floquinhos Fantásticos, que também, claro, tem esse tema aí da neve. E para quem gosta de Asa Delta, hoje, seis Asas Deltas foram vazadas. Uma delas, é da raridade épica, chamada Borboleta Brilhante, a outra ali no canto direito, da raridade rara, chamada Lâmina Multipontas, e outras quatro Asa Deltas, todas elas, são da raridade em comum, aí da cor verde. Uma chamada Avião Doce, a outra Asa Festiva, essa aqui também vai ser uma recompensa gratuita dos desafios, aí que eu falei no vídeo. Uma Asa Delta, chamada Estrela Enfeitada, e a outra Asa Delta em comum, ali embaixo, chamada Pinheiro Planador. Então, está aí todas as Asa Deltas, que hoje foram encontradas, nos arquivos, que vão ser lançadas no jogo, ao longo das próximas semanas. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários, o que você achou dos assuntos, que eu falei aqui, para você ficar ligado, que muito em breve, vai ser lançado esse novo modo, aí do Espião, que tem recompensas gratuitas, desafios, e tudo mais. E falando no evento de Natal, como eu falei no vídeo mais cedo, é confirmadíssimo, que vão ter novamente, duas skins gratuitas, aí no evento de Natal, e aparentemente, para a gente conseguir as skins, vai ter que resolver desafios, eu vou falar mais detalhes sobre isso, no vídeo, que eu postar mais tarde, aqui no canal, ok? E se você gostou do vídeo, deixa o like, é um maroto, porque não custa nada, e me ajuda muito, e claro, também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado, no local exato, do novo NPC, que agora, a gente pode encontrar no mapa, e também para a galera, ficar sabendo de todos os itens, vazados hoje na atualização, mochilas, picaretas, asas deltas, e tudo mais. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!